Fala pessoal, estou eu aqui à beira de uma lagoa à noite e eu quero te convidar para maratonar comigo para ver quais os bichos que nós encontraremos. E aqui vocês já podem visualizar um filhotinho de traíra. Está bem na beiradinha mesmo, um lugar extremamente raso. Opa, foi embora. Aqui a gente já consegue visualizar uns peixinhos bem pequenininhos que a gente conhece popularmente como barrigudinho, também ali inseto aquático. Aqui achamos também o famoso lambari, piaba, conhecido popularmente assim. Ele está aqui sozinho. Olha, achamos também camarão. Esses camarãozinhos pequenos, tem muitos aqui na beirada. Outro filhotinho de traíra, bem quietinho. Mais lambari aqui e olha só que diferente essa larvinha. Na verdade nem dá para identificar do que é. Aqui, ó. Bem diferente. Outro lambari, bem paradinho aqui no raso. Mais camarão. Mais camarões aqui também, não somente um, olha só. Dá para ver que uma fêmea ali está cheia de ovinhos. Bem grandinho até. Olha que isso. Um inseto aquático. E esse aqui, hum. Ele está predando ali, dá para ver que ele está se alimentando. Olha outro aqui. Muito diferente. E ele está embaixo da água. Parece que ele está por cima, mas ele está embaixo da água. Aqui a gente também consegue visualizar, olha só. Ninfas de insetos aquáticos, provavelmente de libélula. Aqui em cima da folha dessa plantinha aquática, alguns peixinhos. Aqui também já é possível visualizar outro inseto aquático, aparentemente um percevejo. E olha quem nos aparece, não podia deixar de filmar. Não está na água, mas está próximo. Nosso famoso sapo boi, né? Bufo, bufo. Outra trairinha. E olha essa como que ela está bem amarela, né? Uma coloração diferente. Mas um inseto aquático ali bem curioso. E olha que linda essa libélula amarela. Que veio pousar aqui logo agora. Que coisa linda. E aqui nessa plantinha em formato de coração, nós vemos um filhotinho de peixe aqui embaixo. E também ali em cima uma larva, provavelmente de libélula. E olha só em cima dessa planta aqui quem está, uma aranha. Esperando quem possa predar, né? Que biodiversidade. E olha que apenas exploramos o ambiente aquático no seu entorno à noite. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!